Oi, hoje eu vim passear em Chiang Baru, aqui em Singapura, e você é meu convidado! Chiang Baru é um dos bairros mais antigos aqui de Singapura e recentemente tem passado por um processo de gentrificação, e está virando um bairro assim, um bairro meio hipster, que tem muitos cafés, muitos restaurantes, e a gente vai conhecê-lo hoje! Aqui na entrada do mercado tem flores, eu nunca vim aqui, mas eu vi que tem muitas flores aqui, muitas floristas, e acho que aqui para a direita fica algumas comidas, feira, feirinha mesmo, propriamente dita! A primeira vez que eu vou num hall, que aqui tem flores, aqui eu cheguei na parte do mercado, propriamente dita, da feira, e aí aqui gente, tem carne, tem peixe, tem um monte de coisa aqui, olha só, peixe, 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 camarão! Ah, eu vou vir comprar um camarão aqui um dia para fazer uma moqueca! Aliás, eu queria até fazer uma moqueca no final de semana, geralmente no final de semana eu faço, quando eu faço moqueca eu faço no final de semana, mas eu gosto mais de moqueca de camarão, não gosto de moqueca de peixe! Música Aqui é a parte da alimentação, né? Comida, a praça de alimentação, o hall que é propriamente dito Então tem muita comida, e uma coisa que vocês vão perceber, que foi uma coisa, inclusive que minha mãe falou, é que asiático está comendo toda hora! Minha mãe chegou e disse assim, não, mas toda hora eles comem, não é hora de, não é hora de almoço, nem hora de café, mas qualquer hora que você venha que eles estão comendo Sempre vai ter gente comendo aqui, não adianta! E hoje eu estou com uma convidada aqui em especial, diga oi Bruna, Bruna, canal Brasileirinha e Singapura, sigam ela no canal dela! Bora lá, Brasileirinha e Singapura em Mundo de Paula hoje! Gente, esse prédio aqui, ó, tem um outro ali também, ó, com as escadas aqui do lado de fora São bem típicos aqui de Singapura, dessa parte aqui de Chiang Baru, vocês estão vendo que tem todos os outros ali com a escada de fora Esses aqui são casas populares também, lembram que no outro vídeo eu falei pra vocês sobre o fato de aqui ter muitas casas populares E esse daqui são uma das primeiras casas populares que teve em Singapura e aqui no bairro de Chiang Baru E esse aqui, esse mural aqui, ó, esse cara aqui, vocês estão vendo que ele está lendo uma coisa, é daqueles que adivinham o futuro Vocês estão vendo, tem uma imagem de Buda aqui mais perto, a outra imagem eu acho que é a deusa da misericórdia, se eu não me engano E às vezes em alguns lugares mais tradicionais chineses, vocês vão encontrar aqui, que são pessoas que lê o futuro Não necessariamente na mão, mas eles tem palitinhos, tem várias coisas assim pra ler o futuro E aí 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 E agora na Chiang Baru Bakery que tem os melhores doces, os melhores croissants daqui da cidade Awise E eu peguei o croissant de amêndoas Quem me conhece, sabe que é de um dos meus favoritos Eu sou super fã de croissant de amêndoas Maravilhoso Esse vai ser meu almoço hoje Eles estão com a decoração de Natal aqui Abri o final de semana passada Aqui é a Orchard Road Olhem que linda aqui essa decoração da Dior Tem uns animais ali, dois leões, acho que um unicórnio Não sei, um veado, não sei Aqui é a rua de comércio mais conhecida daqui Não necessariamente a mais barata, mas a mais conhecida aqui Tem ali Carcher, Tiffany, Dior, Louis Vuitton Dior novamente, Prada Não necessariamente a mais barata, mas é a mais conhecida aqui É onde todo mundo vem Porque tem vários shoppings aqui nessa rua Gente, tá música de Natal 100% aqui Aqui tem as decorações de Natal Acho que eu vou vir no final de semana à noite Se eu conseguir gravar eu mostro pra vocês Hoje eu vim fazer um vlog Na verdade eu preciso comprar um tênis Eu tô precisando de um tênis E aí eu aproveitei pra mostrar pra vocês um pouquinho das lojas aqui Eu tô na Orchard Road Que é a principal rua aqui Que tem não sei quantos mil shoppings Eu vou mostrar agora pra vocês Eu tô pensando em vir aqui durante a noite Talvez esse final de semana Que minha filha tá louca pra ver Mas tá tudo enfeitado aqui já pro Natal De dia não tem muita graça, né? Mas vou tentar se eu puder vir aqui à noite depois Aqui além das lojas mais caras Tem também algumas lojas mais populares assim Então eu vou tentar passar depois na H&M Pra ver se tem alguma coisa de casa E aí eu mostro pra vocês Ah, tô vendo aqui que tem É outra árvore de Natal aqui, ó A árvore da Armani é essa Aqui Aqui no terra eu tenho cosméticos Eu quero passar Talvez em alguns dos andares lá em cima Porque é onde geralmente tem sapatos, roupas, essas coisas Acabei de ver que no andar aqui de cima Que tem roupa e sapato É a seção feminina E olha o que eu achei aqui Um style da Melissa Melissa é muito forte aqui também na Ásia Quando eu morava em Hong Kong Tinha sempre algumas lojas da Melissa Aqui também tem várias lojas da Melissa E parece que ela tá com uma Com uma parceria com a Bimbi Lola Tava olhando os tênis da Superga Porque eu gosto muito de tênis simples assim De tela Eu gosto muito de sapato de tela Bolsa de tela Tava aqui olhando alguns modelos Terminei não comprando nada Eu até vi um tênis que eu gostei Mas assim, eu gostei dele Tava bem ok Mais ou menos o que eu procuro Mas nada demais assim Não era uma coisa Nossa, super bonito Eu preciso dele e tenho que comprar E aí eu fiquei E decidi ver outros Pra ver se eu acho um melhor Um que eu realmente goste E aí caso eu não encontre Talvez eu volte lá pra buscar Quero entrar aqui na H&M Pra ver as coisas de decoração de casa Não que eu seja boa de decoração de casa Mas eu acho que aqui tem algumas coisas legais Gente, eu sou muito péssima de decoração de casa Eu até já comprei umas coisas assim Quando eu morava em Londres Eu comprava muitas coisas na H&M Home E tinha também a Zara Home Aqui são coisas pra travesseiro Almofado Eu comprei muito na H&M Home E na Zara Home Mas aqui em Singapura Eu nunca consegui comprar muita coisa não Não sei se os gostos são diferentes Provavelmente os gostos são um pouco diferentes Mas eu não termino achando sempre muita coisa aqui Que eu gosto não Do meu gosto não Uma coisa que eu sempre termino comprando muito São velas e essas coisas assim Mas eu nunca compro muita coisa de decoração em si Eu compro coisas, sei lá Coisas pra cama Cama, mesa e banho Mas decoração em si Não Ah, e tem coisa de mãe, né A pessoa que é mãe Tem coisas pra quarto de criança ali Eu vou dar uma olhada Tem conjunto de cama Aqui natalino De boneco de neve já Aqui são conjuntos de cama Com motivos natalino Deixa eu ver quanto é que tá esse roupão Deixa eu olhar aqui Aqui é pra colocar toalha Essas coisas Deixa eu ver quanto é que tá custando R$27,95 Eu acho que essa H&M aqui Ela tem muitas coisas que Como é que eu gosto de dizer? Pra usar e não necessariamente decoração Não que decoração não seja pra usar Mas vocês entenderam Muita roupa de cama Esse tipo de coisa E menos Coisas pra enfeitar Pra decoração Assim Então tem muita coisa que você usa E não tem tanta coisa pra enfeitar Se é que vocês não entendem Basicamente a parte de decora É essa daqui Não vi coisa de banheiro e tal Algumas coisas de cozinha aqui Mesmo coisa de natal Achei bem pouca coisa Tem umas coisinhas aqui pra árvore Mas bem pouca E aí tem alguma coisa tipo assim Sei lá Toalha de mesa Umas velas natalinas Mas gente Bem pouquinha coisa mesmo Assim Eu achava que ia ter mais coisas E aqui algumas coisas ainda De decoração Com temas natalinos Tô passando aqui agora Na frente de uma loja da Nike Mas não é o estilo de tênis Que eu tô procurando Eu tô procurando Uma coisa Um tênis que seja um pouquinho Mais arrumadinho Eu acho os tênis da Nike Bem esportivos Assim E que são bons pra você Pra academia E outro tipo de coisa Mas Pra sair Não necessariamente Acho que ali na frente Tem uma loja Adidas Eu vou parar ali no shopping Pra ver se eu consigo Comprar alguma coisa E depois Vou almoçar ali no shopping mesmo Eu peguei um ramen E uma coca E deu Vinte Vinte e um quebrado Um almoço pra uma pessoa Esse aqui é um restaurante japonês Ele é especializado em carnes Carne assada e tal Mas eu peguei um ramen Um ramen com uma coca só Esse chama Tonkotsu Ou alguma coisa Ramen E é uma delícia Vocês não tem noção Quanto eu gosto de ramen A sopa O caldo dela É bem grosso Assim Pelo menos Esse daqui E cara É muito rico Assim O gosto é uma Ele é forte Mas quando eu digo forte É que tem muito sabor Assim E não que seja ruim Ou coisa do tipo Mas assim Tem muito sabor É uma explosão de sabores Na sua boca Uma coisa de louco Das coisas que acontecem comigo Eu tinha ido ali na Takashimaya E eu descobri que lá dentro Que eles estavam dizendo que era no piso 2 Era a sessão feminina Mas lá embaixo Mas lá embaixo tem uma Unitsuka Tiger Que é uma marca de sapato japonês Que tem os modelos que eu gosto Assim E só que fica no... Como é que chama? No... Embaixo No subsolo E eu terminei não vendo Porque eu achei que toda a parte feminina Ficava no piso 2 Então eu tô voltando pra lá agora Pra ver se eu consigo comprar um tênis do meu gosto Estão vendo esse nome aqui Dior É o café da Dior E tem... Café Tem... Chá Vocês podem vir tomar o chá da tarde aqui Eu tenho que vir aqui um dia E mostrar pra vocês Super bonito Eu troquei de shopping E vi aqui no Yon Porque eu vi que tem também a loja que eu quero aqui Pra ver se eu acho o tênis A loja que eu quero não é essa daqui da frente Não é a Louboutin Mas eu continuo na busca do meu tênis Ah, tá ali escrita Onitsuka Tá ali na frente já Onitsuka Eu quase comprei um tênis deles Quando eu tava em maio No Japão Acho que vocês acompanharam os idos do Japão Mas eu terminei não achando um tamanho meu Aqui é mais possível Aqui é mais fácil talvez de achar Procurando um tênis simples assim Estilo esse Isso aqui E o... Esqueci o nome do modelo Esse aqui É um dos modelos mais conhecidos dele Esse aqui acho que é um México Acho que é um dos modelos mais conhecidos que ele tem Acho que eu vou experimentar ele E o que é um dos modelos mais conhecidos com o tênis